O que é isso na sua barriga? Isso é o umbigo O umbigo? O que é isso? Hum, o umbigo é... Meu grande umbigo Meu grande umbigo Meu umbigo redondo O que será que é o umbigo? Na barriga da mamãe tem um cordão umbilical Que dá oxigênio, nos permite respirar O bebê cresce, então nasce O cordão umbilical torna-se em um umbigo Meu grande umbigo Meu grande umbigo Da mamãe para mim Nosso cordão umbilical Ha ha! Isso não é tudo! Meu grande umbigo Meu grande umbigo Meu umbigo longo O que será que é o umbigo? Na barriga da mamãe tem um cordão umbilical Nos dá nutrientes, nos permite alimentar O bebê cresce, então nasce O cordão umbilical torna-se em um um umbigo Meu grande umbigo Meu grande umbigo Da mamãe para mim Nosso cordão umbilical Da mamãe para mim Nosso amor umbigo Mamãe, mamãe, sua barriga está grande Tem uma surpresa na barriga da mamãe Isso é uma bola redonda Isso é um ursinho de pelúcia Mamãe, mamãe, eu quero saber Rápido, rápido, me mostre, por favor Mamãe, mamãe, sua barriga está mexendo Tem uma surpresa na barriga da mamãe Isso é um coelho saltitante Isso é um cachorro pulando Mamãe, mamãe, eu quero saber Rápido, rápido, me mostre, por favor Mamãe, mamãe, diga, por favor Tem um bebê na barriga da mamãe Uh, sério? Yeah! Yeah! Estou feliz Sou uma irmã mais velha agora Lindo, lindo, bebê Rápido, rápido, vamos brincar Alan, Alan, no fool How were you born? Us? We'll tell you I was born from an egg I was born from an egg too We were born from eggs Cracked the egg and came out Tap, tap, tapping out Tap, tap, penguin out Tap, tap, tapping out Tap, tap, crocodile out How were you born? Us? We'll tell you I was born from mom's belly I was born from mom's belly too We were born from mom's belly From her belly we were born Push, push, push and out Push, push, piggy out Push, push, push and out Push, push, wheel out How about you? How were you born? How about me? How was I born? How about us? How were we born? We were born from love We were born from love Oh, eu vou ter um bebê Oh, o que está acontecendo? Lá vem o pequeno bebê Chutando a barriga da mamãe Mamãe está com dor de barriga Ah, preciso de ajuda We, oh, 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 oh Vamos depressa Vá para o hospital We, oh, 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 oh Estamos aqui Para encontrar o médico Minha barriga dói Você está prestes a ter um bebê? Vamos para a sala de cirurgia Nosso papai está orando Pela mamãe e o bebê Unindo as suas mãos Por favor, faça todos estarem saudáveis O bebê nasceu? Pequeno bebê anjinho Ótimo trabalho, querida Nossos corações estão cheios de amor Nossos corações estão cheios de amor Mulher Mulher maravilha Oh, lá vou eu Minha mãe é mu, mu, mu Mulher maravilha De manhã cedo Ela está me cuidando Ajuda a vestir roupas E me manda para a escola Minha mãe é mu, mu, mu Mulher maravilha Mãe Vou te ajudar? Não se preocupe Minha mãe é mu, mu, mu Mulher maravilha Quando estou doente ou ferido Ela sopra a minha dor Quando estou triste, triste, triste Enxuga minhas lágrimas Minha mãe é mu, mu, mu Mulher maravilha Minha mãe é mu, mu, mu Mulher maravilha Quando estou com medo À noite ela me protege Quando estou em meus sonhos Ela voa alto Minha mãe é mu, mu, mu Mulher maravilha Mulher maravilha Mulher maravilha Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí